Com esse vídeo você vai aprender como baixar e usar script no Roblox, tanto no celular quanto pra PC Bom, primeiramente então você precisa baixar um emulador no caso de quem joga no PC Se caso tu joga no celular, pode pular essa parte do vídeo Mas quem usa IPC tem que baixar o emulador que nada mais é rapaziada, do que um simulador de Android Ou seja, tu vai poder jogar jogos do celular aí dentro do seu computador Vamos tá baixando ele aqui e pronto, já baixou aqui ó rapaziada Só executar a instalação rápida, tudo certinho E pronto, já instalou aqui rapaziada, agora já pode estar abrindo o LD Player E agora sim essa parte do tutorial vai estar valendo aí, tanto pra galera do celular mobile quanto do PC Então segue o passo a passo que é hoje que tu vai conseguir usar script Basicamente o emulador, como eu falei, é um celular, beleza rapaziada Então vai estar funcionando tudo pra galera do celular quanto do PC E o primeiro passo é tu tá entrando aí no link do comentário fixado, beleza rapaziada Ou no caso da rapaziada que tá pelo PC, tem que entrar aqui pelo emulador no Google, beleza rapaziada Tu não pode fazer pelo Chrome do PC, senão não vai dar certo Então agora rapaziada, tu entra aí no meu Beacons e aqui vai ter tudo rapaziada Vai ter meu servidor Discord, que lá rola sorteios de contas, frutas, robux E vai ter os executores né rapaziada, que os que tão verdinhos são os atualizados E aqui pra baixo vai ter os scripts de BlockFruits e também scripts de outros jogos Mas enfim rapaziada, o primeiro passo é nós tá vindo aqui e baixando o nosso executor Que no caso eu vou baixar o Delta, ele tá verdinho, então tá atualizado Vamos baixar ele E aí tu vai cair nessa página aqui rapaziada Tu só precisa descer e clicar nesse botão vermelho Clique pra prosseguir E aí rapaziada, tu vai vir pra essa página aqui e tu espera carregar os anúncios, beleza? Ó, minha internet tá bem lenta rapaziada, então tá demorando pra carregar Ó rapaziada, apareceu o anúncio Então tu clica no anúncio, espera ele carregar rapaziada, ó, e fecha o anúncio No caso ele abriu aqui uma aba, ó, fecha, beleza? Clicou no xzinho e pronto, liberou aqui o botão de download E agora tu vai pra próxima página, beleza rapaziada? Ó, parte 5, clica no botão vermelho novamente E tu vai fazer exatamente o mesmo processo, ó rapaziada Abriu aqui, clica em uma propaganda, beleza? Fechou a propaganda, volta aqui e vai começar a liberar E pronto, vai ficar verdinho aqui, ó, o botão liberado pro download, beleza rapaziada? Então mano, é muito simples, faz exatamente o mesmo processo aí, 6 vezes Nós já tá aqui na última vez rapaziada Então rapidão que vai tá conseguindo passar E aí é só tá vindo aqui, desce rapaziada aqui, ó Bota o recapit, beleza? No caso a resposta é 4 Vamos acertar isso aqui, né rapaziada? E pronto, tá aqui o download do nosso Delta Baixa aí tudo certinho, né rapaziada? E lembra que tu não pode ter o teu Roblox da Play Store instalado Senão vai dar erro na hora de baixar Então desinstala aí e vamos tá abrindo aqui Que basicamente rapaziada, é um Roblox normal, beleza? E dentro desse Roblox dá pra colocar lá o script Aparece a interface pra nós, tu vai entender melhor, beleza rapaziada? Ó, vamos tá abrindo já E aí tu precisa logar a sua conta E aí pronto rapaziada, quando tu entrar no jogo Vai aparecer esse sistema aqui de Key Que é pra tu pegar aquele executor Aí tu aperta em Receive Key E volta novamente aqui dentro do Google, beleza rapaziada? Volta lá pro Google E tu cola esse link que foi copiado E aí vai carregar o site aqui do Delta, beleza rapaziada? Primeiramente, tu precisa apertar nesse botão de Continue E aí tu vai vir pro link aqui do Lots Lab E aqui tu só precisa apertar rapaziada Nesse botão aqui ó, pra fazer essa missãozinha Abrir o anúncio Aperta aqui ó, pra fechar o anúncio E volta pra página E pronto, tá liberada aqui a nossa Key Beleza rapaziada? Tá criando aí a Key Espera aí esses segundinhos aqui E continue Se abrir propaganda Fecha Beleza rapaziada? Fechou, apertou novamente Continue E pronto Tá aqui a nossa Key gerada E pronto Agora sim rapaziada Tá liberado aqui o executor Aí é só tu apertar nesse controlezinho E colar o teu script aqui dentro Lembrando que lá na minha página né rapaziada Com os executores vai ter vários scripts Mas eu vou pegar um script aqui da minha lista De scripts VIP Que aqui no meu servidor Pra quem quiser Tem aqui ó rapaziada Executor, VIP Tudo com link direto Também aqui em cima rapaziada Tem minha lojinha de contas Beleza? Várias pessoas aí adquirindo contas Tem contas de 3 reais rapaziada Então tem tudo quanto é preço Até mesmo contas né Mais avançadas 30 milhão de balte V4 full E muito mais Beleza? Mas enfim Tamo aqui já então Com o nosso script Vamos tá baixando ele Ele basicamente é um arquivinho de texto Beleza rapaziada? Então tu baixa esse arquivinho de texto E aí o script tá aqui ó Tu copia todo ele rapaziada Fecha Não tá fechando tudo E aí tu só cola aqui dentro O seu script E dá um execute Beleza rapaziada? E aí como vocês podem ver Aqui ó Já pode tá fechando nessa portinha O executor E tá carregando O wazur Que é o script que eu escolhi E aí rapaziada Dentro do script Tem várias cores né Tu pode tá farmando Level aqui Isso também vai depender Do jogo que tu escolher Pra usar script Mas enfim Aqui no caso do block Fruits Tu pode pegar várias coisas Pode coletar frutas Automaticamente Pode girar frutas Ó rapaziada Tá pegando alguma fruta aqui Ó Como vocês podem ver Pegou uma ghost aqui Rapaziada Bom demais Mas é isso então rapaziada Se ficou alguma dúvida aí Comenta beleza E por isso é hoje Valeu E aí Legenda Adriana Zanotto